Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo mostrando um trechinho das pessoas que estão em construção dos tanques e pessoas que já estão em produção, com os tanques já com peixe, outros tirando. Eu não sei se vai aparecer nos trechinhos dos vídeos que ele mandou, que eu não fiquei bem por dentro desses vídeos. E eu não sei, quem cuida não sou eu dessas coisas, mas eu gostaria de ver, ter alguns pescando os peixes, peixe lindo, muito bonito. E se não aparecer aí, vocês me cobrem que no próximo vídeo eu vou pedir para que elas coloquem direitinho para que vocês possam observar as pessoas que já estão tirando peixe e contam a história deles como começaram. Mas aqui, pessoal, eu quero falar também de um pessoal, do canal Cito Floresta Vida Boa, é um canal que eles têm e muito bom o canal deles, vocês podem dar uma olhada lá, o canal é Cito Floresta Vida Boa. Lindo ao Mar e a esposa dele, como é o nome dela, sabe? Eu agora não lembro, mas são um casal maravilhoso que está fazendo um belo trabalho lá no estado. Ele fica na divisa entre Piauí e Maranhão, né? Estão fazendo um belo trabalho, até, por sinal, me ajudando muito, né? Porque as pessoas perguntam muito daquela região deles e eu recomendo que eles vão lá no Lidomar e a esposa deles, que eles têm um projetozinho onde eles cuidam com muito amor, com muito carinho. Quero mandar um abraço carinhoso aí para o Lidomar e a sua esposa, sua família, né? E parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado aí por ter cooperado aí com as pessoas que vão aí. Eu fico muito grato, nossa, desse trabalho que vocês fazem aí, né? Ajudando já outras pessoas a começar o seu projeto. Eu só tenho que agradecer a vocês. Vocês vão lá no canal, no sítio Floresta Vida Boa e dão uma olhada lá que trabalho bacana que eles fazem, viu? Eles conheceram o meu projeto e desenvolveram o sistema de tanque elevado e de filtro também. E está lá a todo vapor. Parabéns, Lidomar. Tá bom? Um abraço carinhoso. E agora eu vou falar do próximo. Como é o nome do próximo? Temos o Sandro de Olinda. Sandro de Olinda. Um abraço, Sandro de Olinda. O Sandro de Olinda, pessoal, é um tanque fundo de quintal, viu? Ele tem um espaço lá. Olha só o tamanho do espaço do Sandro de Olinda. Um tanque bem pequeno. Ele tem cinco metros só. Cinco, dez, me parece. Eu não estou enganado. Ele conseguiu botar um tanque, conseguiu botar um filtro e ainda vai botar mais um tanque. E está lá a todo vapor. Meus parabéns. E ele disse que vai ser o primeiro de muito ali naquela região. Ele é o primeiro que implantou um tanque lá. Muito obrigado, Sandro de Olinda. Vocês vão ver o trechinho dele. Temos também o Cosme de Milagres. Cosme de Milagres, no estado do Ceará. Um abraço, o homem do melhor sorvete, né, Janou? Sorvete. Mas em Brejo Santo, não? Não, é... Bom, ele bora em Brejo Santo, mas o projeto é em Milagres. É? Em Milagres. Um abraço carinhoso. Eu vi que você estava pegando cada peixe bonito. Não sei se vai sair aí. Um abraço para você. Vocês também vão acompanhar esse trechinho lá desse projeto do... Cosme. Do Cosme. Lá no estado do Ceará, na cidade de Milagres. E o próximo... Tem a Rose de Brasília. Rose de Brasília. Está lá fazendo o seu filtro. Um filtro grande, né? E está lá. Está lutando, né? Está com... Como eu digo, sempre que tem vontade, já tem a metade, né? E ela está lá lutando. E olha que projeto que ela está fazendo lá, né? E vocês vão acompanhar também nesse trechinho que tem aí. Temos também o... Luiz Maranhão. Luiz lá do Maranhão, né? Que está lá também com o seu projeto. Já em fase de construção, né? É isso mesmo? Isso mesmo. E está aí. O pessoal pelo Brasil afora. E tem um outro que é o... Tem o Felipe de Luanda, na Angola. Felipe de Luanda, na Angola. E já está com o seu projeto também. Já bem encaminhado, né? Já, já está. Já tem tanque funcionando. Já tem tanque funcionando já. Meus parabéns aí pelo seu trabalho. Vocês vão acompanhar também o sistema dele. Como já está funcionando lá agora, lá na África, né? E temos também o... O Zenilton de Monte Horebe. O Zenilton. Um abraço carinhoso aí para você. Nossa, rapaz. Lá no estado da Paraíba. Lá no final já, viu? Lá perto já do Juazeiro do Norte, né? Só que lá é Paraíba ainda. Mas fica já perto. E nós estivemos lá. Fomos deixar as escovas biológicas. Fomos deixar também as ferragens do tanque. Ele comprou o kit completo, né? E está lá um trabalho maravilhoso. Parabéns aí para vocês. Por esse trabalho lindo. Eu gostei demais do projeto. Um terreno que eles planejaram muito bem feito. E ali não tem como dar errado um projeto daquele. E também eu saborei uma galinha caipira lá. Ou galinha caipira. E foi o pai, o sogro dele que fez, né, Jujô? Foi uma galinha lá de qualidade. Nossa. E o colorau. É colorau que nós chamamos. É colorau. Nunca vi tão bom daquele jeito, viu? Galinha estava top. Quando eu for aí novamente, já sabe que eu não vou comer peixe. Vou comer galinha de novo. Pronto, vocês vão acompanhar também o trabalho dele. Nós esteve também lá no estado do Maranhão, na cidade de... Marassassumé. Marassassumé. Luiz. Luiz Alberto. Luiz Alberto. Um abraço carinhoso aí para você, rapaz. Ele esteve lá no sítio comigo. Ficou encantado quando viu o projeto. E aí vocês vão dar uma olhada aqui no que ele está fazendo já lá. Vai fazer 12 tanques, pessoal. Então, só para que vocês tenham ideia. Está preparando o terreno, está preparando tudo. Um abraço carinhoso para você, para a sua esposa e toda a sua família, viu, Luiz? E breve, breve. Nós estamos aí levando as escovas, o sistema de oxigênio, para que você se sinta mais confortável, mais seguro no seu projeto. Um abraço carinhoso. Fica com Deus. Tem tantos, pessoal. Mas, pessoal, quando vocês for mandar uns trechinhos para a gente, vocês não botem o telefone em pé, assim. Não botem ele assim. Porque só aparece uma tirinha na televisão. Vocês usam ele assim, nesse sentido, assim. Certo? E aí vai aparecer na tela completa. Deixa eu pegar o telefone aqui para ver. Quando você pega o telefone assim, só vai aparecer uma tirinha na televisão. Mas, quando você faz com ele assim, certo? Aí fica perfeito. Então, vocês usam nesse sistema aqui, o telefone. Vocês dizem qual é o estado de vocês. Fala qual é a cidade. Fala porque começou o projeto. E quem já está em produção, fala que está todo vapor, que já está tirando peixe, que tem muitos. E manda uns trechinhos para a gente. E fala o seu nome, tudo direitinho, né? E conta a sua história. Conta a sua história, realmente, como começou na piscicultura, né? E quem está começando também, faça uns trechinhos também. E vai contando um pouco da sua história. Se foi fácil, se foi difícil de fazer, né? Pode mandar para a gente. Que a gente vai selecionar alguns e vamos postando aí. Então, por hoje, só é isso aqui, né? Isso mesmo. Então, vocês agora vão ficar assistindo o vídeo. Esses trechinhos desses novos criadores de peixe que estão aí começando. E vocês vão vendo o trechinho de cada um. Então, tá bom, pessoal. Então, fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção. Mandado por nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Pede carinhosamente quem não for inscrito no canal. Se puder, se inscreva, pessoal. Nós estamos chegando a 50 mil inscritos. E eu conto demais com a ajuda de vocês para nós chegarmos logo a esses 50 mil. Tá bom, pessoal? Tchau, pessoal. Fica todos com Deus. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Compartilhando com vocês alguma das visitas em que a gente vem recebendo aqui no nosso projeto que nós estamos desenvolvendo aqui no Sítio Floresta Vida Boa. Sistema esse que Indomar acompanhou através do canal do seu Rodrigo Ferraz e desenvolveu aqui para nós. Então, o pessoal que procura ele, que é mais de perto da nossa redondeza, vem até nós através da informação por ele. O seu Rodrigo mora distante. E já agradecendo ao seu Rodrigo, a Jojo, pelo carinho que ele tem aqui para com a gente do Sítio Floresta. Eu aqui quero agradecer ao Marconde, um amigo que veio conhecer o projeto da gente, que gostou muito e que está levando para ele para fazer também esse tipo de trabalho. Ao Jonathan e os seus amigos que vieram também ver o nosso projeto. O nosso agradecimento, né, pela confiança, né, e por ele acreditar que vai dar certo, né, e vai dar com certeza. Então é isso, pessoal. Eu quero convidar você que está aqui chegando, que deixe o seu joinha aqui. Aí tem que tirar o... Aqui dentro tem um joelho de cano de 100, no centro dele aqui, que quando finaliza o trabalho. Aqui é assim, ó, ó, tudinho aqui, ó. E a sujeira está aí no sol. Entendeu? Entendi, entendi. Essa escova aqui é de 40, essas aqui já são de 60 e essas do meio aqui é de 70. Qual a profundidade do que ele aqui está? No centro dele aqui é um metro. Um metro, né? Aí ele é rampadinho assim, aqui é onde vai a sujeira. Olha aí, vai rolar. Ó, aqui é o jeito que está indo. Fariou aqui, ó. Limpou, fechou. Fechou. Aí me perguntam, você vai limpar isso com o rodinho? Não. Dificilmente eu boto o rodinho aqui dentro. Não, não, não precisa não, não deixa aí. É porque ele é assim, ó, tudo cai para ele. Aí, ó. Malcheiro que vai. Então, isso aqui vai embora. E essa torta, ele vai. Aí tem o suficiente, essa água. Beber uma horta, sabe? Essa água e a torta. Uma horta não tem melhor não. Boa demais, né? Aí a gente vai. Quando você está começando, a gente vai o descarte, a água não sai sujeira. Aí, ó, cadê? Aí é sujeira, viu? Sonora. É uma sirene doida. Domingo à noite, já estava deitado ali, quando eu vi o alarme. E não faltou energia em casa. Aí eu voltei, disparou a chave. Porque dali para cá, é, tem uma chave. E aí eu sei que, aí eu vim, liguei. E tem uma tomadazinha de luz, aí você para o alarme, que a bateria fica... Pensou até que fosse queda de fase, né? É, mas eu sabia que não tinha sido, porque quando cai fase a gente sabe. Ela foi o que eu desjuntou aqui. Ela disparou. Foi o alarme que ele puxou aqui, né? Comprar outra aqui. E aí, Diondo, tudo bem? Tudo bem. É, você veio aqui conhecer o projeto de Litomar. É, como foi que você chegou até aqui? Foi através do YouTube? Ou foi informações de... Sim, porque eu já vim acompanhando já bastante tempo, da questão do Sr. Rodrigo, o mentor de todos. É, Sr. Rodrigo. Eu estava em contato com ele, falando que queria amadurecer a ideia. E ele me indicou, uma pessoa que tinha aqui na divisa do Maranhão. E pesquisei mais a fundo, descobri que era a nossa cidade. E deu tudo certo para manter essa maravilha. Pois é, e o que você está achando aí do projeto, do sistema? Bem cativante, bem estimulante. Aí você já trabalha com o ramo da piscicultura? Sim, sim. A gente tem a questão de poços escavados. De poços escavados. A gente está... Migrando. Migrando, querendo migrar para o estéreo. É bem... É mais... É mais prático. Pois é. Assim como você, já vieram várias pessoas aqui para conhecer de perto. Porque tem muita gente que ainda não trabalha com esse tipo de tanques elevados. E sempre tem gostado. Aqui o Lindomar copiou tudo do Sr. Rodrigo. Inclusive quero mandar um abraço para ele, para a Dona Jojo. E agradecer pela consideração, a amizade que ele tem com a gente aqui. E aqui junto com o Jonathan veio também outros amigos que também são piscicultores. O filho, né? Exatamente. E sempre é um aprendizado. Ninguém sabe tudo que não tem o que aprender mais, né? Exatamente. Então a gente vai sempre aprendendo um com o outro. E estamos aqui, viu? É isso aí. Agradeço aqui por você estar gostando, tá certo? E fique à vontade. Bom dia, Sr. Rodrigo. Olha aqui, Sr. Rodrigo. O senhor esteve aqui há dois meses atrás. A gente estava conversando como faria, né? Esse tanque, esse projeto aqui, que é o primeiro tanque de ferro e cimento da cidade de Olinda. O primeiro de muitos, viu? Através desse tanque aqui, Sr. Rodrigo, muita gente vai fazer mais tanque, hein? Está aqui, ó. Tanque de um diâmetro de 4 metros e 20. Uma área de 5 metros de largura, com 10 de comprimento, conseguindo fazer essa maravilha aqui para tirar 600 quilos de peixe. Está certo, Sr. Rodrigo? Aqui, ó. Tanque. E esse maravilhoso filtro aqui, ó. Do jeito que o senhor pediu aqui, ó. Olha aí a queda desse filtro aqui. Aquela área ali, ó. Vai ser o berçário, viu? O berçário para a gente distribuir os peixes para os tanques. E esse tanque aqui é o primeiro. Mas lá na frente do meu terreno, dá para fazer mais dois desse tamanho. E a gente só tem que agradecer primeiramente a Deus e segundo ao senhor que está nos ensinando e de graça com esse maravilhoso projeto que vai ajudar muitas famílias. Vai ajudar na fonte de renda de muitas famílias. E aqui em Olinda é o primeiro tanque de múltiplo, viu, Sr. Rodrigo? Obrigado pela força, pelos ensinamentos que o senhor está nos dando, certo? Que o que o senhor está fazendo aqui, o senhor está transformando a vida de muitas pessoas nesse Brasil. Muito obrigado por tudo, viu? Está aqui. E eu estou esperando o senhor na inauguração, viu? Vamos colocar agora as tubulações, né? No caso, as conexões. E daqui para o final do mês, se Deus quiser, estamos botando a levina aqui. Queremos o senhor, Dona Jojo e toda a sua equipe aqui para a gente inaugurar esse tanque. Primeiro tanque de ferro e cimento de Olinda. Primeiramente a Deus e segundo ao senhor que nos ensinou a fazer isso aqui. Obrigado, Sr. Rodrigo. Estamos juntos. Olá, pessoal. Boa tarde. Estou fazendo um pequeno vidro aqui para mostrar a vocês aqui o nosso filetro. Um pequeno criador aqui. São dois tanques. Dois tanques de ferro e cimento. E o essencial disso aqui é o filtro. O filtro que foi copiado através de Sr. Rodrigo Ferraz, do Rio Grande do Norte. Filtro de primeira qualidade. É a qualidade da água excelente. Maravilhoso. São esses dois tanques aqui. E esse peixe aqui que vocês estão vendo. Eles comeram aqui. Graças ao filtro. A cauda da água é maravilhosa. Eles estão com cinco meses e meio de cutídeo. Uma média de 850 gramas cada um. A média. Mas já tem peixe de quilos. E o filtro é esse aqui. Fácil de limpar. Uma água maravilhosa. Duas vezes por dia a gente faz a limpeza dele. Abre aí. Simplesinho. Vou mostrar para vocês aqui. Quanto é ligeiro. Aqui tem se você tiver dado escargo. Puxo esse cano aqui. Puxo esse cano aqui. Bota a chavinha, né? Vamos fazer a chavinha nisso. 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 Aqui tem umas... Coloquei umas plantazinhas aqui. Uns alfaces. Em cima da água. E tá... Boa. Maravilhosa. Isso aqui é lentilha. Que o peixe come... Bem também. E a água é rica. Rica em nitrogênio. Tem de tudo aqui. Os plantiozinhos de pimentão. Maravilha de alface, né? Olá, seu Rodrigo. Boa tarde. Mostrando para o senhor aqui o nosso projeto. Eu não consegui... Não considero pequeno. Porque eu acho que não existe projeto pequeno. Quando o sonho da gente é grande. Então, são esses dois tanques de 30 mil litros. Um berçário de 16. Mas... É o que a gente conseguiu por enquanto. Mas... Vamos fazer mais ainda. Se Deus quiser. Graças ao sistema de filtragem do senhor. Tá vendo aí, olha. Sistema de filtragem é excelente. Com isso aqui não tem... Não dá erro. Se você fizer da maneira correta. Não tem... Como dar errado. E aqui tô apenas com cinco meses de cultivo. Cinco meses e meio. Mais precisamente. E o peixe tá numa média de 800 gramas. Já tô começando a tirar e vender. Rodrigo, meu filtro. Não sei se vai dar pro senhor ver direito. Ainda falta... Rebocar por fora. Mas já tá quase pronto. archaeological... Segura. E aí Tchau, tchau. Os registros, tudo conforme o som ensinou. A rampa, né? Ele é rampado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou o último cheio dos seis. O último filé está cheio. Boa tarde a todos, hoje, terça-feira, 16 de julho de 2024. Ontem eu dei o pontapé inicial do meu projeto de piscicultura, que eu adquiri através do seu Rodrigo Ferragem, lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Que é um projeto que vai ser feito, executado com 12 tanques e um filtro biológico, através das escovas que ele mesmo fabrica. Aqui, já comecei, já tem um pouco material aqui que chegou, dois tipos de seixo, areia. Estamos tombando um pouco de areia ali também no tratorzinho. E é isso aí, já estamos finalizando o dia de hoje. A área a área a ser construída é justamente essa que estamos fazendo o baldão. Batemos o nível, esquadrejando. Esquadrejando. A área a ser construída está fluindo direitinho. Ali está o pedreiro que é responsável pela obra, Maurício. Que vai ser responsável por toda a obra. Tanque, filtro, tudo. Como veis, esse é o tanque, já com os alevinos. Entraram ainda esta manhã. Nós aqui em Angola já são 13 horas. Enfim, graças a Deus, até o momento ainda não surgiu nenhuma mortalidade. Desde a sua transportação. Estamos aqui. Precisamos dar uma melhorada relativamente à oxigenação. Mas ele só precisa de um soltador maior. Que eu tenho um pequeno, pouca capacidade. Mas pelo menos está a dar para aguentar. Como são alevinos, está a dar para aguentar oxigenar uma parte dos dois tanques. Aqui é o filtro. Falta simplesmente aumentar mais as escovas. Mas também já vamos resolver isso. Era só para ter uma ideia de como é que está aqui o projeto em Angola. Então, é esse o vídeo que eu quis mostrar ao Sr. Rodrigo. Dizer que não estou parado. Não estou parado. Estamos a trabalhar. Então, o caminho é para frente. O caminho é para frente. Graças a Deus. Conseguimos. Conseguimos. Como diz o Sr. Rodrigo, o filtro tem que ter caída. O filtro tem que ter uma boa caída. E cá está o filtro. Vou preenchê-lo assim com algumas plantas aquáticas. E assim vamos. E assim vamos. O filtro tem que ter caída. É bonito. Olá, seu Rodrigo. E, rapaz, a luta começou agora. Depois de muito tempo, a gente encostou o material, a dificuldade de mão de obra nessa cidade. Estou em Monte Oreb, só para refrescar a memória. Mas, graças a Deus, depois de uns 15 dias aqui fazendo topografia, nivelando o terreno, e a procura de profissional. Muito difícil aqui nesse lugar, eu acho que é em todo lugar. Mas, graças a Deus, a gente já começou aqui nas ativas mesmo. Tem mata trabalhando aqui, já começou a parte de alvenaria. Se Deus quiser, o negócio aqui vai ficar muito legal. Material não falta. Aí, compramos uma betoneira nova. E está começando agora o processo. Mas está indo bem, graças a Deus, está indo bem. Só para ter uma ideia ali, naquela barreira deu... Para ficar mais ou menos nivelado, deu 3,3 metros de altura. A gente está na luta ainda, colocando no nível mesmo para ficar tudo bacana. Esse posto vai sair do lugar, porque o filtro passa bem no centro ali. O posto ia ficar dentro do filtro. E aqui, para você ter uma ideia, ali é a pista, né? A logística aqui é muito boa. Tem energia aqui, tem água. Ali tem a casa do possível morador, né? É uma espécie de uma câmara. Ele vai acordar ali já vendo os tanques. E ali, a casa do vizinho. E aqui a entrada, a entrada do cinto ali. A entrada ali, ali a casa-sede. Que o senhor vai ver quando chegar aqui. De forma que está... Indo bem os serviços. Graças a Deus.